Jornal da Manhã. É um descaso aqui, principalmente com os moradores aqui da região, com os motoristas que passam, que precisam atravessar a rodovia aqui nesses retornos que existem. Rogério, desde o distrito industrial, podemos puxar aqui um pouco mais próximo da Maltec, aqui a antiga Cofasa, nesse trecho de Farroupilha a Caxias do Sul. Eu fui até o trevo da Polícia Rodoviária Estadual e esse pedaço aqui tem muito mato, Rogério. Alguns passam de 1,50m. Não é todo trecho, obviamente, mas alguns já estão bem altos.